Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa 6 e você está no quadro O que Aconteceria? E hoje vou estar falando o que aconteceria se você não piscasse mais os olhos. Piscar é necessário para lubrificar seus olhos com umidade. Nossas glândulas lacrimais contêm anticorpos, lisozila e eletrólitos. Sem eles, seus olhos ficarão indefesos, então não será capaz de admirar sua alfabetização por muito tempo. As menores partículas no ar começarão a se assentar nos olhos e arranhar. Além disso, quanto mais você não pisca, mais você quer. Não existe um segredo e uma função compartilha as informações que você recebe e renova sua atenção. Ou seja, que quanto mais coisas interessantes você vê, menos você quer piscar. Existem três tipos de lágrimas. Fraquezas, emocionais e baçais. E como seus olhos estão secos, as glândulas lacrimais estão tentando compensar a falta de umidade. A luz pode machucar você e sua visão. Piora. Esses são sinais de conjuntivite e precisa ser tratado adequadamente. Tenha cuidado de ler as instruções dos medicamentos. Você terá dificuldade de ler de perto e enxergar objetos à distância. Se você não tiver higiene, você vai pegar conjuntivite viral. Isso acontece quando a retina é rasgada e o vírus penetra por ela. E pode desenvolver abscessos e deslocamento de retina. E poderá ficar cego para sempre. E se piorar as coisas, você vai ter ilusões e vai se confundir com facilidade. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E até mais. Tchau. Tchau.